Hoje você vai aprender sobre ufo, ufologia, sobre ovni, objeto a dor não identificado, sobre os extraterrestres. Claro que tudo isso é uma especulação e eu vou explicar isso na visão do povo hebreu, do povo de Arrusha, que significa Jesus Cristo. É claro que o conteúdo é altamente especulativo e para a aula de hoje eu vou explicar através da terra plana. Por que eu não estou usando a terra esférica que me ensinaram, me obrigaram? Porque simplesmente não tem como te provar que a terra é redonda, da mesma maneira que também não tem como te provar que a terra é plana. Porém, os dados científicos, o mapa da terra dos egípcios, dos maias, dos hebreus, é tudo terra plana, cara. Então eu vou estar adotando o modelo deles para poder explicar por que apareceram ovnis e ufos na época de Arrusha. Por que tem quadro da idade renascentista, da era renascentista que aparece ufo. Por que algumas naves caíram, que tem até coisas famosas. Por que uma volta e outra você acha, você olha para o céu, você vê esse objeto aqui. O que está acontecendo? Eu vou explicar para você e através da visão dos hebreus. Mas é claro, é um conteúdo especulativo. Eu devo essa sinceridade a vocês. Eu não posso comprovar. Pode ser que seja mentira, mas é o meu conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com esse conteúdo. Só lembrando que faltou explicar isso aqui na última aula, que a gente estava falando sobre Agatha, sobre Shambhala, a gente estava falando sobre Pangeia e faltou explicar para você que Shambhala e Kabbala vem da mesma origem. Shambhala e Kabbala tem a mesma origem. Existe um anagrama para Kabbala. Não posso confirmar para você que é verdadeiro, porque Kabbala significa ciência oculta da Torá. A tradição é recepção. Algumas tradições falam que é pensar, tá? Porém, porém, se você usar o anagrama, você vê que Kabbala tem a ver com Kab e Alá, de Alá mesmo, e também Kabbala. Então é um anagrama. Essa palavra que eu não posso nem falar aqui para você, ela foi excluída do Google. Quando você pesquisa, ou aparece um processador, coincidentemente, um processador da Intel, mas nunca aparece outra informação. Todas as pesquisas no Google só referem ao processador. Ninguém fala qual o sentido dessa palavra. Tá oculto. O Google deletou toda essa palavra. E essa palavra, ela tem origem, que eu não posso nem dizer aqui, mas no hebraico significa pensar no mau sentido. Quando você tem um pensamento maldoso, um pensamento maldoso, é essa palavra aqui. Então quando você junta, é o pensamento maldoso de Baal. É especulação? É especulação. Mas eu só achei estranho que essa palavra foi deletada do Google. Google com milhões e milhões de pesquisas. E tu pesquisa isso aqui na tradução, some. Não aparece. É bem duvidoso. Posso comprovar que é verdade? Não. É especulativo. Eu devo isso a vocês. Então faltou explicar isso aqui. Que de Kabbala vem de Xambala. Faltou explicar isso aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre os discos voadores. É importante eu dar essa aula para vocês. Por que é importante? Cara, isso aqui cada vez mais vai ficar mais frequente. Se você acha que você teve algum avistamento, a partir de 2021 vai ter 100 vezes mais. A partir de 2022, eles estarão no céu. Todo mundo vai ver. Vai virar uma coisa cotidiana. Em 2003, ninguém vai nem ligar. Esses cientes estão cada vez mais aparecendo. É importante você saber de onde vem. É importante você saber o que é. Por que isso aqui é tão importante. Bom, isso aqui é do bem? Não sei. Não posso falar que é do mal. Vou explicar para você ao longo desse vídeo. Por que existe isso aqui. E isso aqui é do Criador. Claro que também tem anjo caído. Mas eu vou explicar para você. Vamos lá. Eu adotei o modelo da Terra plana. E no modelo da Terra plana, nós temos algumas camadas do domo. O domo que fica acima da Terra tem camadas. E tem a camada que fica o Sol e a Lua. Tem a camada que fica as estrelas, que na verdade são anjos, que são aprisionados. Segundo o livro de Enoque. O livro de Enoque, o Segredo de Enoque, os dois livros dele, fala que as estrelas são anjos caídos, que foram presos. Ok? Devido à rebeldia. E no fim dos tempos, as estrelas cairão. Então eles serão soltos para vir à Terra. Então a coisa vai ficar bem feia. Além de tudo que eu já falei, esses seres de cima, que já foram presos, vão vir para cá. Então assim, a chapa está esquentando, amigo. E nós temos, além de tudo isso, nós temos Zion. É uma anagrama para a verdadeira Jerusalém, que é do Machia. que está aqui em cima. E quando houver a inversão do campo magnético, depois de toda a destruição, quando o céu se abrir, vai estar lá a cidade do Machia, que é o filho do Criador, Ria Ruxa. Vai estar lá a Nova Jerusalém. Todos os olhos verão. As pessoas cairão prostradas e se arrependerão. Mas já é tarde. O momento de se arrepender é agora. É agora, agora, agora. E claro, como dito no livro de Anóquio, também tem as camadas e a última camada onde fica o Criador. Tá bom? E claro, também temos camadas para baixo. Ok? E reinos para baixo, como o Agatha, que eu já vim falando aqui há muito tempo. Os reinos de Gaia. Então nós temos aqui o Tártaro. Se você acha isso aqui estranho, pesquisa um livro chamado A Divina Comédia de Dante Alighieri. Ele fala sobre os caminhos secretos que você chega a Tártaro. Inclusive, ele teve que ser resgatado por um anjo, porque dali é difícil sair. E tem o Sheol, que nós também temos a representação do inferno. Por que o inferno ele fica aqui? Existe, claro, toda uma história por trás. E quando você morre, se você não for uma boa pessoa, você vem para cá. Isso tem um motivo que eu vou explicar ao longo desse vídeo aqui. Mas o que é importante eu falar para você? É importante eu falar sobre isso aqui. Mas uma coisa que vai chamar a atenção para você é esse nome aqui. Ó, D-A-V-I-D-L-A-P-O-I-N-T. Eu não posso nem falar que o canal desse cara já foi deletado. Olha, volta e meia a gente some aqui no YouTube, né? Mas esse cara, ele tem um modelo do Flip Ring, do Shock Ring, da Terra Plana, que coincide muito bem com tudo que está acontecendo agora. E esse cara, ele chega a falar para você que existe, existe uma parte aqui na Terra que não tem gravidade. Por que que não tem gravidade? Existe um campo magnético na Terra que faz com que as coisas funcionem, ok? Não é que ninguém está tirando energia do éter. Ah, os egípcios, eles tinham energia livre porque tiravam do éter. Ah, Nikola Tesla conseguiu fazer tanta coisa importante, fez máquinas lá, fez lâmpada que acendia sozinha, porque ele tirou energia do éter, não sei do que, brotou assim de uma cartola. Não, porque existe o Flip Ring, o Shock Ring. É um campo magnético que fica fora da Terra, mas ele atua dentro da Terra. Ele se anula em certos pontos, mas se você tiver inteligência, você consegue utilizar ele. O que é importante falar disso para você? Se você estudou eletromagnetismo, você sabe que na escola os professores pegavam lá um imã, botavam pó de algum tipo de magnésio lá, e quando botavam um imã dava um campo magnético. Pois é, a Terra também funciona assim. Existe um campo magnético para cima, que aponta para cima, e existe um campo magnético que aponta para baixo. A Terra não está no meio do campo magnético, a Terra não está no meio. Porque se a Terra estivesse no meio aqui, todo mundo estaria flutuando. Então não teria gravidade, não teria densidade, porque a palavra correta não é gravidade, é sim densidade. Então simplesmente não teria. A Terra está um pouco abaixo desse limite aqui. Está um pouquinho abaixo, é mais ou menos esse desenho aqui. Isso aqui seria o meio, aqui seria o meio, onde não exerce a força, vamos chamar de gravitacional, mas é a força da densidade, e a Terra está abaixo. E aqui embaixo, aqui embaixo, existe uma força que te empurra para baixo, muito forte te empurra para baixo. Então o que acontece? Quando esses caras lançam foguetes, eles têm a estação espacial no céu, de certa forma eles não estão mentindo para você. Eles mentem o tempo todo. Mas por que, por exemplo, o cara está lá no observatório e consegue fotografar a estação espacial? Aí esse cara chega nos caras aterrapando, ó, aqui ó, 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 tá aqui a estação espacial, vocês são tudo doido, e ela tá aqui ó, flutuando, ó, ó, de novo, outra foto da estação espacial. E ela não desce. Por que que ela não desce? O que tá acontecendo? É porque a estação espacial, ela não tá no espaço. Lembra que não tem como sair da Terra. Ela tá nessa parte nula. Quanto mais você sobe, e eu não tô falando de 10 mil metros de altura, tô falando de pelo menos 80 mil metros. Quanto mais você sobe, mais, é, menos essa força gravitacional é exercida. Então tu sobe muito aqui, ó, chega num ponto que tá nulo. E se você continuar subindo, aí a força vai começar a puxar você pra cima. Porque nós estamos nisso aqui, ó, pra baixo aqui ela puxa pra baixo, e pra cima ela puxa pra cima. A Terra não tá no meio, a Terra tá um pouco pra baixo, mais ou menos uns 80 quilômetros. Então, se você sobe mais ou menos 80 quilômetros pra cima, você fica flutuando aqui, ok? Aí tem um espaço de alguns quilômetros que você fica flutuando. Por isso que o pessoal tira foto da estação espacial da China, estação espacial dos Estados Unidos. E os caras falam, ó, tá vendo aqui, ó, existe estação espacial, ó, aqui, ó, tá a foto, ó. Tá vendo o telescópio aqui, ó, todo tamanho? Nós custamos 2 bilhões de dólares. Pois é, tá aqui a foto da estação espacial. Porque ela tá aqui, nessa parte que anula, ok? Esse modelo não é meu, é desse cara aqui, ó, é desse cara aqui, tá bom? E acontece o seguinte, pra baixo a força é exercida. Quanto mais pra baixo você vai, mais força gravitacional é exercida. Por isso que esses seres daqui são muito fortes. Esses seres daqui, eles precisam de uma certa quantidade de oxigênio, porque eles não conseguem sobreviver na Terra, porque o ar é raro efeito, ok? Na Era Prediluviana tinha oxigênio pra eles, eles conseguiam andar livremente. Porém, no período que aconteceu o dilúvio, veio, né, a mudança do ecossistema e o ar se tornou raro efeito. E o ser humano, que tinha tantos metros de altura, agora só pode ter no máximo 2. Então o que aconteceu foi o seguinte, ó, cada vez mais o ar ficou raro efeito e esses seres não conseguiram mais sair pra superfície. Eles não conseguem ficar sem máscara, né? Pelo menos até certo ponto, onde eu sei é isso. E aí, pra baixo aqui, mais pra baixo você vai, mais força gravitacional, você tá se aproximando aqui, tá, dos espectros, então você vai mais pra baixo, é mais forte. Por isso que esses seres são muito fortes. Por exemplo, quem vai, as pessoas que relatam que, olha, eu tive uma experiência no inferno e esses seres eram musculosos e jogavam a gente na parede como se não fosse nada. Ó, esses seres aqui, eles tinham leões de estimação. Tem uma foto, né, da antiga, que tem um ser de 8 metros de altura segurando um leão no braço, assim como se fosse um cachorrinho, né? Esses caras são hiperfortes. Por quê? Por causa dessa questão da gravidade, da densidade aqui, tá bom? Então tem essa questão. Então aqui, 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 aqui é nulo. Pô, em falar do isso, o que que é importante eu falar pra você? Porque nós estamos próximos desse evento aqui, ó. Deixa eu ver se eu anotei, anotei. Não, acho que eu não anotei. Inversão do campo magnético. Nós estamos próximos da inversão do campo magnético. Então deixa eu te falar pra você. O que que acontece? O que que é o céu? O que que é o céu hoje? Por que que o céu hoje parece que... Por que que o céu é azul? Já parou pra pensar por que que o céu é azul? Ó, por que que o céu é azul? Ah, por que a luz, ela bate na... Ela vem do mar, bate, reflete no... Na camada lá de ozônio e reflete e fica tudo azul. Não é essa história não, amigo. O céu é azul porque tem um mar, um mar em cima do céu. Porque esse ponto aqui é nulo, ok? Tem a densidade pra baixo. Quando você chega nesse ponto aqui, a gravidade, ela anula, ela zera, o pessoal fica flutuando. Mas se você continuar subindo, essa gravidade vai começar a te mandar pra cima. E muito, muito, muito forte. E quando ela te mandar pra cima, o que acontece? Acontece que simplesmente acontece condensação de água. Pra poder chover, pra poder chover na tua casa, em qualquer lugar, é preciso de condensação de água. Sem condensação de água não existe chuva. Sem condensação de água não existe chuva, ok? A água precisa condensar em algum lugar. E ela condensa aqui. Nessa parte, fica lá o domo e a água fica lá exercendo uma força, né? Através aí do campo eletromagnético, fica pra cima. E em um dado momento, né? Eu não sei se esse campo varia, se ele varia. Simplesmente a água desce um pouco e começa a chuva. Mas a água fica aqui em cima. É por isso que existe um experimento da SpaceX, do Elon Musk, que foi filmado, que parecia que o foguete estava entrando na água. De repente, do nada, teve um caso muito famoso nos Estados Unidos, acho que foi esse ano, ano passado, que a nave, de repente, parecia que estava entrando na água. Aí eles falaram que era alguma coisa. Não, é porque realmente é isso aqui, ó. Tem água aqui em cima. Então, pelo menos, é especulativo, mas é o que eu acredito. E nós temos o plasma no centro, tá? Que fica girando aqui, né? Por causa do free spring, shock ring, o plasma fica girando aqui. Então, o que acontece, tá? O plasma, ele é a matéria-prima de água, de qualquer material hoje, químico, qualquer material biológico, tudo que existe, ele vem através do plasma. O plasma é a matéria-prima, ok? Ele cria a matéria. O povo hindu, eles têm a cultura de chamar o deus ou deusa Shiva, né? Que ele é o deus da destruição e da recriação. Por quê? Porque eles interpretam o plasma como um deus que destrói tudo e recria tudo. É especulativo o que eu estou falando, mas é a maneira que os antigos enxergavam. Ó, desce um trem que destrói tudo e, de repente, tudo é recriado. Onde o plasma afeta, em 50 anos a natureza cresce absurdamente. 50 anos, não, 5 anos, peço perdão. Por exemplo, tu pega um lugar onde o plasma bateu e um lugar que o plasma não bateu, o lugar que o plasma não bateu demora 50 anos para poder crescer. E o lugar onde o bateu demora 5. Então, o plasma, além de criar, ele ajuda a natureza. Ele destrói, mas reconstrói. E o povo hindu tem essa teoria falando que é a deus Shiva, a destruição. Mas eu acredito, é claro que é uma especulação, que eles estavam falando do plasma, tá bom? E nós temos também essa palavra que eu não posso ficar falando no YouTube. B-L-A-C-K-G-O. Muito famosa em seita, muita coisa. Que também tem a ver com o petróleo. Tem a ver com o petróleo. O petróleo não vem de fóssil, tá? Não vem de fóssil. Ele é alguma matéria desse povo de Agatha, que os caras, alguma coisa, eles liberam para a gente aqui em cima, tá? Alguma coisa. Não deveria ser a nossa fonte de energia. A nossa fonte de energia nunca deveria ser, nunca deveria ser algo que vem lá de baixo. Nunca. A nossa fonte de energia, Nikola Tesla, defendia que a fonte de energia que nós deveríamos usar vinha do éter. Mas é porque ele não sabia. Mas vinha do flip ring, do truck ring. Se Nikola Tesla tivesse, se ele não tivesse sido, vamos dizer assim, ele sofreu um problema. O pessoal puxou o tapete de Nikola Tesla, tá? Ele descobriu a energia livre e puxaram o tapete dele. Quem estuda Mud Flood, né? O Mud Flood, né? Sobre as civilizações antigas, Tartara, Tartária, né? E tem a outra também. Sabe que o pessoal usa essa energia aqui. Essa energia aqui, ela vem de fora, tá? Eu, se eu fosse algum pesquisador, eu usaria a energia do flip ring e do truck ring. Eu não usaria petróleo, cara. Eu não dependeria de uma energia que eu estaria lá encostando numa civilização lá embaixo. Eu não usaria energia. Vai saber o que é essa coisa aqui. Não é boa coisa. Os caras jogam pra cima, tá bom? Eu um dia, eu pretendo um dia descobrir, mas não existe nenhuma fonte. Nesse exato momento, pesquisa no Google. Dois dias depois, quando tu vai pegar tua pesquisa, eles já deletaram tudo. Eles estão zerando as informações. Infelizmente, é isso. Falado disso, deixa eu ver o que mais eu posso falar pra você. Aqui vamos falar das naves, né? Que eu acho que é importante. Essa nave aqui, ela tem um modelo de voo baixo. Essa nave aqui tem um modelo de voo médio e essa nave um modelo de voo alto. Essa nave, chamada Tronos, consegue voar em qualquer altitude. Qualquer altitude, peço perdão. Essa nave aqui, ela não consegue uma certa altitude. Ela consegue sim voar até o topo aqui do domo, mas isso aqui ela não consegue atravessar, tá? E isso aqui não consegue voar alto. Eu vou explicar o porquê. Por que que teve um caso famoso na área 1.5, pra quem entendeu, que caiu uma nave e deu um fuzuê. Isso também aconteceu na Rússia, aconteceu na China. E volta e meia que caiu uma nave e todo mundo abafa. Por quê? Por quê? Porque simplesmente esses caras dessa nave aqui é o povo de Ágarta. É o povo dos domínios de Gaia, o povo lá de baixo. É os filhos dos anjos caídos. Pra quem assistiu A Tumba do Diabo, entende que esse é o povo, que a única guerra que existe é o ser humano contra o Néfilo. E esse povo aqui, ele foi banido. Esse povo aqui, eles não podem nem ficar na superfície. Depois do Júlio, que não pode mesmo. E esse povo foi exterminado e eles vivem agora debaixo da Terra. E eles têm essa tecnologia aqui. Essa nave, ela não pode ficar voando muito tempo aqui em cima. Ela não pode voar muito tempo aqui em cima. Por que que essa nave não pode ficar voando aqui em cima? Porque existe anjos. Existe uma série de anjos. Inclusive, existe uma classe de anjos chamados sentinelas. Tá bom? Os sentinelas são guerreiros do Criador. E é uma porrada de anjos. Querubim, Serafim, Ofanim, Tronos. Só que... O que acontece? Os domínios da Terra estão na mão do Criador. Yahuat Sevaot. E o Criador deixou anjos. Anjos tomando conta da Terra. Essa nave aqui, se ela bobear e ela voar alto, e ela for detectada, o anjo abate essa nave. Por isso que tem uns quadros renascentistas de a nave sendo abatida. Porque o Criador lá decretou que isso aqui, o povo dali, esse povo seria exterminado sem piedade, por conta da maldade desse povo. E aí, quando essa nave sobe para a superfície, em muitos casos, os anjos vão lá e derrubam essa nave. E também tem isso aqui. O que é isso aqui? Ah, eu vi uma luz no céu que mexe para lá e para cá. Essa luz pulsa, some. O que é isso aqui? Isso aqui é um anjo também. Isso aqui é uma nave física. É uma nave física, muitas vezes com um corpo biomecânico. Isso aqui tem a ver muito com os Greys, corpo biomecânico. Os domínios dos Greys, como é que eu posso te explicar? Os Greys... É assim, nesse termo aqui, nesse termo aqui, esse povo, os Greys, esse povo aqui, eles não têm um corpo. Eles precisam de um corpo biomecânico para vir para a Terra. Ok? Precisam de um corpo. E dentro desse corpo, eles vêm nessa nave aqui. E esse, justamente, é o povo que quando você morre e você não fez a escolha certa, você vai lá de cara com esse povo aqui. Isso aqui já é anjo. Mas todo anjo que a luz está no céu é bom? Não. Nem todo anjo é bom. Muitas vezes, esses anjos aqui, eles são anjos do mal. São anjos caídos, que aparecem em certas datas, em certos horários, em certos lugares, lugares que estão fazendo sacrifício. Eles aparecem. Às vezes, eles tomam forma. Isso aqui nem sempre é bom. Tem coisa boa e coisa ruim. Porém, o Criador dos Céus e da Terra, Yahwati Sebaot, decretou uma lei que esses seres não fiquem visíveis aos seres humanos. para eles poderem se revelar aos seres humanos, esses seres iluminados, tem que ter uma autorização do Criador. Tem que ter uma autorização. E muitas vezes, não tem. Então, é mais provável que essa luz que mexe seja do mal do que do bem. Tá bom? Eu, se eu fosse você, de termo geral, acreditaria que é mais provável que essa coisa aqui seja do mal. E nós temos os tronos, que, cara, é difícil você ver um trono. Inclusive, tem um filme chamado Viagem à Agatha, né? Eu não sei se o nome correto é esse. Viagem à Agatha. É um anime. Tem ele gratuito no YouTube. Eu não sei como é que é, mas tem ele gratuito no YouTube. E no último episódio, nos últimos minutos do anime, mostra a carruagem de tronos, que é uma carruagem com vários olhos. E isso aqui dizem que é a carruagem do Criador. E, para qualquer anjo vir à Terra, muitas vezes, para ele poder passar das camadas, ele precisa de uma autorização e de um trono. Então, para os anjos poderem passar, transpassar os domos, eles precisam disso aqui, dessa carruagem. Por isso, é chamado de tronos, que eles dizem que é o assento do Criador. Tá bom? E como é que você consegue comprovar isso na Bíblia? Na parábola de Lázaro e do Rico, é dito lá por Abraão que existe um abismo entre o ser humano e os condenados. E o ser humano não pode ir aonde estão os condenados e nem os condenados podem ir aonde está o ser humano. Abraão fala isso claramente. Abraão fala do ser humano, mas Abraão não fala dos anjos. Porque o Mashiach, a Ruxa, muitas vezes, ele cria revelações para as pessoas, principalmente agora no fim dos tempos, ele leva as pessoas no inferno para mostrar experiência para as pessoas. O Mashiach precisa de uma carruagem? Não. E a Ruxa não precisa de uma carruagem. Os anjos precisam e a Ruxa não precisa. Então, esse trono consegue ir em qualquer lugar. Esse aqui, na dúvida, se você vê uma luz no céu, não pense que é boa coisa. Mas eles podem voar, fazer um voo médio. Um voo médio pode chegar até nessa parte que está nulo aqui. Ok? Por isso, tanto avistamento de luz quando os caras estão lá. Ah, por exemplo, o cara está filmando uma situação espacial e, de repente, tem uma luz que some ou aparece. Pois é, é porque é algum anjo. Ok? O anjo não tem um corpo bioquímico. Tá bom? É diferente. O anjo não é tão perecível como o ser humano. E, claro, as naves que é o que os caras conseguiram construir depois que eles foram banidos do céu, foram caídos na terra e vivem em cavernas. Então, é o que eles conseguiram construir. Por isso, é uma coisa que eu quero falar pra vocês. Isso aqui vai ficar recente. Quanto devido à iniquidade dos homens, devido à iniquidade, à maldade dos homens, é dito em Gênesis 6, 3 que o Espírito do Criador não vai continuar com o ser humano durante muito tempo. E o tempo que o Criador vai ficar com o ser humano é 120 anos, que é interpretado como 120 jubileus, que é 6 mil anos. Então, cada vez mais, cada ano que se passa, cada geração que se passa, a próxima geração está mais pecaminosa que a nossa e vai cada vez mais as pessoas ficarem más, 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 até chegar ao ponto que o Espírito do Criador não estará mais presente com o ser humano e esses seres aqui vão ter legalidade. Quanto mais você vê esses seres no céu, se eles estiverem aparecendo muito no céu, é porque, olha, eles estão tendo legalidade. E para eles terem legalidade é porque o mundo está muito mal mesmo. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Vai ter um outro reset, uma expansão da Terra? Porque quando acontece a inviação, a Terra expande. Mas vai ter um novo reset, um recomeço? Não, não vai ter. Todo mundo está acreditando que essa inversão do campo magnético que vai vir agora vai ter um reset, um recomeço e o adversário vai reinar e não sei o quê. Todo mundo está acreditando nisso. só que não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. A próxima inversão é o fim dos tempos e acabou, o apocalipse acabou. Então, não tem mais reset de sociedade. A sociedade não vai ser mais reconstruída. Quando acontecer tudo, já vai abrir o céu e o Machia vai recolher os mortos que morreram pelo nome do Machia, vai recolher quem estiver vivo, eu acho que não vai ter tanta gente assim, quem estiver vivo, ele vai recolher para o seu reinado. e esses caras vão ser lançados no Sheol. Esses caras que viviam em Tártaro agora vão viver no Sheol. O Sheol não vai mais fazer parte da Terra, ok? Não vai mais fazer parte da Terra. O Sheol, eu não sei se é do reinado milenar, mas ele vai sair da Terra. Os domínios do Sheol, os domínios de Tártaro, não vai mais existir na Terra. E tudo que é do mal não vai estar mais presente na Terra. Então, assim, muita gente espera que vai vir um reino milenar do adversário, muita gente espera que vai vir o reset da sociedade e a Terra vai recomeçar, mas olha, não vai recomeçar. Esse é o fim, é o fim, é o fim, é o fim. Não tem... Quando eu falo para você que é hora de pedir desculpa a Yahusha, que é Jesus Cristo, pedir desculpa pelos nossos pecados, quando eu falo para você que é desculpa para a Yahusha de Sevault, que é o nosso Deus, pedir perdão pelos seus pecados, você começar a ler a Bíblia, começar a estudar, começar a realmente seguir o Mashiach, deixar de dar domínio, deixar de dar legalidade e autoridade para os homens e começar a mais agradar o Criador do que o ser humano, é porque estamos no final, cara. E se você não aprender isso, não tem história. Quando tudo acontecer, você vai quebrar a cara. Ah, eu sou bruxo, nível tal, eu sou seita secreta, nível 33, 35, e vai ter um reset, eu vou reinar com esses caras. Como é que você vai reinar com os agarianos? Agariano tem mais do que 4 metros de altura. Os caras... O leão para os caras é como se fosse um chihuahua para os caras. O leão é bicho de estimação para os caras. Bebe em sangue humano, come em carne humana, não tem piedade, tem alta tecnologia, a terra vai ser destruída, de cima para baixo. O subsolo vai ser destruído, mas a superfície vai ser completamente destruída. Esse é o reino chamado Era de Ouro, que é do adversário. O ser humano não vai reinar. Tanto é que o reinado milenar, que eles chamam de cidade de Zion, que é de Jesus Cristo e Arrusha, vai ficar no céu. E o povo de Arrusha vai ficar mil anos com ele no céu. E depois de tudo, aí vai ter a destruição final e o coisa ruim vai ser banido de tudo. Mas quem for com a Mashiach vai ficar nessa cidade, não chamado de Zion, pode ser Nova Jerusalém, interpretação, e simplesmente vai reinar com ele mil anos. Agora eu te faço uma pergunta. Como é que esse ser do mal vai honrar com alguma coisa para você? Olha, qualquer cara que é bruxo, que mexe com seita, que mexe com não sei o quê, você já tem que vender a tua alma, cara. Você já faz um contrato redigido vendendo a tua alma. Se você está vendendo a tua alma, qual que é a obrigatoriedade desse ser simplesmente dar alguma coisa para você? Se você é do mal, é a hora de você se arrepender, cara. Não tem escapatória. Eu, se eu fosse você, seguia o verdadeiro Deus e não ao anjo caído. O anjo caído, cara, quando vier a destruição, ele vai estar lá escondido. Então, assim, é muito melhor você seguir o Criador Yahua Sevaot e o nosso Mashiach, Arrusha Mashiach. Falar aqui das naves, a importância de falar para vocês que não é boa coisa, muitas vezes não é boa coisa, na maioria dos casos. E isso aqui, provavelmente, você nunca vai ver. É até um seriado chamado, é um filme chamado Viagem à Área, então é um anime, né? Eu não sei se o nome é esse mesmo. Mas, assim, o que eu posso dizer para você? Olha, eu se eu fosse você, eu me arrependi agora dos seus pecados. Eu seguiria Yahua Sevaot. Eu dobraria o meu juílio. Se você foi um cara mau a vida toda, cara, é hora de você mudar, de você escolher o bom caminho. Entendeu? Ah, mas os caras vão me perseguir, não sei o que. Ah, morreu, morreu, é isso, tchau e bênção. Você vai estar no céu com o Mashiach. Aceitou o Yahusha como seu salvador? Foi perseguido, cara, e você foi até o fim, até o último suspiro pelo Mashiach, não erregou? Pode ter certeza que quando você morrer, naquele exato instante, um anjo virá te buscar e você já estará no céu esperando tudo acontecer. Agora, se você não aceitar o Mashiach, bom, tu vai ser puxado por esse povo daqui, que são os espíritos do mal mesmo, chamado de morte, tem um monte de nome pra isso, e, cara, já era pra você. Tu tem que fazer uma escolha, por isso que é importante seguir Deus e Jesus Cristo. Yahut Sevaot Yahusha. Hoje você não dá valor pra o que eu te ensino. Hoje você zomba, mas amanhã, daqui a um ano, dois anos, três anos, esses seres vão estar no céu, tu vai lembrar do que eu te falei, tu vai lembrar desses seres aqui, tu vai lembrar que esses seres vão começar a cair na Terra também, tu vai lembrar um monte de coisa que eu tô te ensinando, tá, e a importância de você se arrepender. Só espero que não seja tarde demais pra você, tá bom? Bom, claro que o vídeo hoje trata de uma especulação, é o meu ponto de vista, a gente tem direito de questionar, mas fica aí pra você essa dica, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Voltes, forte abraço!